Olá meu nome é Eduardo Silva Filho e vou estar aqui abordando um pouco sobre a nova versão da Unity que é a versão 5 né que tem aí na realidade não é um grande é é é realmente uma atualização né não só em gráfico mas a parte inteligência artificial componentes e sua integração como está vendo aqui um pouco né um pode se dizer um overview de como essa engine evoluiu a engine mais usar ela no Brasil e para quem não sabe o Brasil é o terceiro maior país no mundo que desenvolve games com essa tecnologia tá ok? Em primeiro lugar vamos obter a mesma né então você vai ver que quando você já joga Unity.com ele já cai numa versão em português porque como eu já disse o Brasil é um dos países que mais desenvolve games em Unity em especial a maioria para mobile você tem a versão personal né versão pessoal e a professional a diferença de um para o outro vamos começar com a parte financeira é que um você tem aí a partir de 75 dólares ao mês é qual é a diferença na parte técnica né o outro por sua vez é totalmente é free ok para publicação só que ela tem alguns limites de licença né por exemplo você não tem em realidade algumas ferramentas como o Analytics Pro que é uma ferramenta de análise termômetro em relação ao desempenho versus hardware que aí você tem um termômetro para saber é o quanto a tecnologia o quanto na realidade o seu game está ficando pesado ou não ok só deixar isso claro é porque às vezes o que acontece está fazendo um jogo muito legal mas ele não é viável para de repente mobile ou computadores ou determinado tipo de console dispositivo em suma é uma ferramenta de termômetro em relação ao desempenho com engine né game versus hardware ok a outra coisa até você pode customizar aquela tela de special screen né sabe aquela tela ao invés de vir a logo da Unity você pode colocar de repente a logo aí da sua empresa então isso aí é uma coisa que já existia antes e continua né a outra coisa é a Unity Cloud Build Pro 12 meses é um serviço de nuvem onde você vai apresentar armazenando e trabalhando com com servidores né ele até tem um descritivo aqui agiliza suas comparações de serviço Cloud Build ou seja construção em nuvem né alterando no seu projeto são detectados enquanto você trabalha e os binários são enviados automaticamente enfim é um serviço de nuvem para poder agilizar aí caso você venha tá fazendo aí aplicações para rodar em multiplayer e ser armazenadas em nuvem tá é um que depois dos dois meses você pode aí pagar 25 dólares ao mês tá bom perfeito licença Team License seria a licença para a equipe então você que tá de repente índia aí né trabalhando com a produção de um jogo e quer tá aí enfim adquirindo licença para poder não ter problema em relação à equipe essa é a grande diferença da Pro para aqui para personal Edition que a personalidade é uma licença individual né não cabe para a equipe então você vê que tem um tiquezinho aqui né em vez de mostrando o que tem o que não tem o xizinho que não tem prioridade tratamento de bugs que significa isso ó isso aqui é bem legal possivelmente para você que é programador significa o seguinte né que um vai ter efeito é a versão é pessoal vai ter efeito é professional não tá sem fica na prática que você vai ter um relatório mais preciso todo mundo sabe que somente quando a unit muda de uma versão para outra temos banho zinho lá né é só uma parte programação você que trabalha que é programador sabe disso e mesmo você que não é que já deve ter visto aqueles erros aquelas mensagens no rodapé né então significa o seguinte você vai ter uma ferramenta um compilador mais apurado e que vai detectar com maior é filtro com maior enfim mas competência né os erros e bugs que venham tá tá aí ocorrendo no seu game tá bom então é isso que significa aí você falar o que eu faço se você for um programador bem avançado você vai sentir falta desse recurso tá isso aqui é mais para você ganhar tempo claro que faz uma diferença tempo é tudo né game performance report ou seja relatório de performance do jogo isso aqui é um relatório que é parecido com o analítico pro que ele justamente vai falar questões aí de hardware fps é qual seja 4 por segundo se o jogo tá dando leg enfim uma ferramenta de relatório técnico do seu jogo e do desempenho do mesmo em relação ao hardware tá pode dizer que é uma ferramenta complementar ao analítico pro tá bom acessos a versões beta ou seja toda vez que sair uma versão é é beta que ainda não tem sido disponibilizado ao público você vai ser o primeiro a ter acesso tá então essas basicamente são as diferenças tá no demais questões aí de vão lá eu até vi aqui ó renda investimentos ilimitados né a tem uma questãozinha né com relação ao faturamento é faturamento faturamento o que acontece a versão personal edition é gratuita até um certo limite aí por exemplo no caso 100 mil dólares né a já ferramenta pro não você como você já tá pagando a licença você pode ter um ganho ilimitado com o seu produto que não tem problema algum tá bom a futuras plataformas inclusas um a versão individual free você não vai ter aí é digamos uma nova ferramenta para ele você não vai ter acesso já na versão pro você vai ter acesso e skin do editor profissional o skin é nada mais nada menos do que um editor onde você vai poder abrir a malha e incorporar mesmo modelo 3d você já faz isso no seu software 3d mas porém caso que é uma ferramenta própria da unit já integrada ao ambiente olha só você vai ter aqui na versão pro mas na free não esse store nível 11 que que é esse só nível 11 é esse só convencional porém com trabalhos mais profissionais mais apurados tá se você for acessar por exemplo aqui vou jogar aqui unit acho eu pegar aqui tá olha só e o link ponto com você já deve tá poxa você já deve ter ido na na store da unit diversas vezes né você tem aqui ó é até legal depois eu comentar uma coisa com vocês que acho que vocês talvez não tenham percebido logo na home da unit aqui você tem uma história que é uma loja e enfim com modelos 3d arquivos de programação física inteligência artificial materiais sistema de partículas arquivos de áudio e tal e tal são trabalhos de inúmeras produtores no mundo e desenvolvedores independentes assim como você tá e são trabalhos muitos são gratuitos outros são monetizados ou seja são para a venda integrados aí com várias é registração de crédito paypal entre outros clientes porém é o que acontece eles estão aqui disponibilizados para compra e uso e restrito tá somente para a parte comercial e tem alguns que são gratuitos todos divididos categoria isso é a história convencional a 11 é essa aqui ó que inclusive para você ter acesso a ela você ir restrito é são trabalhos o que trabalhos mais atuais não é que são não vou dizer trabalhos melhores que eu acho que não cabe demérito em relação à história anterior mas aqui são trabalhos mais atuais com o técnico com as versões mais atuais da e unit então você está sempre trabalhando aí com a última versão aqui você vai ter acesso a trabalhos mais recentes tá alguns são free que vocês estão vendo aqui na barrinha né e outros são gratuitos tá que sei eu tá ó por exemplo aqui é free que é de um aviãozinho 2d você vê que o 2d na idade mais do que nunca ele tá aí né você falar mas está aqui 35 dólares então mas para você que tem a versão pro não vai custar nada então você vai ter acesso aí tranquilamente há bastante coisa sem ter que pagar nada você vê que o 2d ele nunca teve tão presente quanto agora né o 2d é não é questão só de nostalgia não é pode dizer que é uma nova tendência é um ciclo né foi voltou evoluiu e continua sempre mas você vai ter trabalho também aqui de última geração em 3d entre outras coisas mais tá o que que vão continuar aqui recursos de comunidade tá aqui são recursos a nível poxa vida não é não é só fóruns apenas tá recursos de troca de figurinha seja de conhecimento ter acesso a outros é pessoas que têm a licença profissional e vão tá aí trocando compartilhando com você projetos aí de primeira linha acesso ao código fonte é o código fonte só para que você sabe o código fonte tá indigni tá só que o código fonte mesmo a licença prova tem que pagar a parte quem é que recorre ao código fonte vamos ser sinceros da indigni é produtoras ou programadores extremamente avançados que querem mudar até a forma uma renderização e chegue ocorre tá bom isso aqui não é só como dar em questões gráficas e visuais mas questões de física avançada tá normalmente pessoas que vão estar desenvolvendo games aí no vulgo estilo tipo ou seja games de primeira plataforma de última linha não tá aí adquirindo o código fonte muito independente eu não vejo viabilidade tá ok premium suporte para ambos os casos se você quiser ligar lá e vai ser atendido 24 horas e enfim e a nível avançado porque vai estar tendo outro lado da linha não vai ser um pedro de telemarketing comum vai ser um desenvolvedor de games tão bom quanto você ou talvez até mais porque ele trabalha com tecnologia de todo dia você vai ter que pagar em ambos os casos tá então basicamente é isso isso para as diferenças agora vamos pegar e rebaixar nossa versão e começar a colocar a mão na massa né ó vou baixar versão gratuita que aqui utilizando aqui na camaleão posição de instituição de ensino né ó descarregar instalador mas antes de continuar ó clicou aqui no descarregar instalador ele já começa a baixar aqui o arquivo ó já tá baixando opa vamos lá mostrar aqui pra vocês no meu caso já baixei fui aqui mostrar na pasta tá aqui né a versão é atual 5.3.4 deixa eu mostrar aqui pra vocês ó tá aqui né perfeito mas eu queria mostrar algo se você está instalando se você acessar a home da unit olha só estamos a contratar olha só que no canto inferior esquerdo desculpa direito estamos a contratar é isso mesmo é isso mesmo eles estão aí contratando né é aqui inclusive está mostrando aí alguns escritórios da unit né e o que é interessante a não só a uma indígena que está em ascensão mas ela é bastante aí é puxa vida próxima ao pessoal desenvolvimento independente na verdade eles nasceram com esse foco público de desenvolvedores dependentes assim como você então estão aí contratando para você aí correr atrás das oportunidades né pode dizer que eles venham o brasil todo ano tá daí palestras enfim e fazer parte a participação em eventos e simpósios com o spgames está ok então quer dizer não tem desculpa né a oportunidade está aí ano passado eles tiveram no piauí esse ano vão estar em são paulo a gente vai no rio de janeiro e se vê que ele faz um tour aí pelo brasil procurando estimular o desenvolvimento independente que ficou duas vezes para instalar todos os passos a seguir vão ser os mesmos que você já fez nas versões interiores ó avança aceita escolhe aí qual as ferramentas você vai querer exemplo de projeto né no caso se você vai querer estar trabalhando aí com a publicação de games para android ios tv né linux mac entre outras plataformas ok aí você escolhe o que você quer claro que tudo vai necessitar de com o espaço a mais em hd da avançar escolhe onde você vai instalar a engine e clica em avançar ele vai pedir login e senha tá na realidade é o seu e-mail e senha se você não tem basta fazer um cadastro no formulário extremamente simples prático e rápido de cara você vai notar uma interface mais limpa mais polida mas porém com os mesmos elementos de inicialização você pode abrir um projeto criar um novo projeto ou vem aqui para alguns tutoriais vídeo tutoriais tá bom eu tô aqui vou ter um projeto certo você pode dizer que vai criar um novo também ó eu já tô aqui com meu login e senha ok perfeito se eu der um seguir alt eu vou voltar justamente para a telhinha que eu havia comentado com vocês aonde você tem que entrar você vai tratar a gente pela primeira vez com login e senha ó você vai vir para essa tela quando você após a instalação da engine ele vai te pedir isso ó prontinho tô aqui logado tá aqui tá confuso a camaleão tem dois domínios somos.com.br tá por isso que vocês veem que também tem um e-mail.br bem eu vou clicar em novo projeto tá ó no project você escolhe o nome do projeto sei lá é novo e escolhe aonde vai tá é guardando esse projeto você sabe que ele cria aí o gente cria cópia das ferramentas principais que ele precisa para o seu jogo numa pasta a parte essa forma modular é muito bom porque você fica fácil não só para fazer backup mas caso de algum problema você tem que instalar engine você não vai perder seu projeto ó vou escolher o local onde eu vou estar gravando o curso mesmo exemplo curso a ó por exemplo e esse aqui é um overview rápido do módulo fundamental né então deixa eu gravar aqui vou escolher ó e unit fundamental aula 20 né que as outras são todas relacionadas à versão anterior 47 e vou escolher aqui tem que ser uma pasta vazia tá só para deixar isso claro tá bom se não for vazia nem deixa você salvar ou seja permanece o mesmo princípio colocar aqui ó projeto aqui ó selecionar a pasta prontinho aqui a pasta selecionada passar aula 20 e no projeto novo eu escolho aqui se eu quero 2d ou 3d tá e independente do que eu escolha olha só tem opções de peca tudo isso já tinha antes só que agora tá numa interface mais polida mais dinâmica tá é o que voltar é 3d mas eu vou ter ferramentas 2d sim ou não pode ser câmeras é personagens é crossover de entrada ou seja diferente plataforma se eu vou trabalhar com tt screen teclado mouse já estica etc efeitos ambiente enfim tá aqui ó partículas o esquema de partículas utilitários veículos enfim eu escolho se eu não quiser nada disso tá eu posso escolher tudo isso tá ou nada disso tá clique em dan e clique em o projeto eu escolhi no caso nada tá você quer um projeto vazio ó create project o alá tá aí a unity na sua interface gráfica que você fala poxa mas parece que não mudou nada é em relação à interface gráfica ela só tá mais polida mas em relação aos recursos de cg ou seja de comutação gráfica é áudio ferramenta de áudio é componentes que estão mais aprimorados e existe inclusive novos inteligência artificial física e entre outros elementos somente com ferramentas 2d ela está sim mais mais apurada aqui é uma visualização 3d ó na verdade clica aqui visualização 2d visualização normal 3d com luz ou sem luz enfim tá aqui as mesmas ferramentas de que você já tá habituado a ferramenta de hierarquia ok ó ferramenta de hierarquia a ferramenta de projeto animação enfim você vê que você tem os mesmos paletas que você já viu nas aulas anteriores né do curso fundamental tá só que você tem algumas coisas novas como service tá bom profiler áudio mixer não tinha o mixer essa ferramenta só vai fazer a indiferença para você quando formos trabalhar com áudio porque é uma ferramenta que você consegue fazer é como se fosse vamos assim um dj de digital você consegue trabalhar mixando diferentes arquivos de áudio na realidade e intercalando eles mesclando um com o outro etc e tal então isso aqui é bem legal aí tem outras ferramentas aqui nova oclusão cool em já tinha mas a firme de bug não tinha ou seja depuração em relação à velocidade e do da renderização do game que aí compromete ou não se vai ter leg tá então isso aqui também vamos tá vendo componentes tem algumas coisas novas outras mais aplumadas aí você tem as ferramentas várias ferramentas aí com relação à animação velocidade do vento terreno etc e tal animação física 2d tem muito mais opções agora na parte física 2d então você consegue fazer um game aí 2d com muito mais precisão isso é muito bom é quando se fala em 2d se você pensa no bairro é um lado engano há muitos games 2d fazendo muito sucesso para console e computadores também então vale a pena você estar conferindo aí conosco ao longo do curso aqui pela camarão digital física convencional também tem coisas novas somente a ferramenta de roupa a close já tinha mas agora está muito mais aprumada e entre outras ferramentas aí como é que foi a futebol join também a const força ou seja força constante está muito mais apurada agora tá ok parte de efeito sistema de partículas também tem algumas novidades que vamos ver aí ao longo do curso tá bom eu queria agradecendo a vocês pelo tempo disponível a parte de network está muito legal tá então principalmente você que pensa em fazer aí é trabalhar com moba que são os jogos de rts né é estratégia em tempo real né aí como por exemplo é l o l né o league of range ou temos aí fps multiplayer ou rpg etc e tal em mim ós e por aí vai agora esse é o lugar aqui nessa parte network a animação de escola identifia esse é o lugar esse é em especial o curso nosso focado para a parte é que vai tá mostrando como usar bem essa ferramenta tá bom tem a ferramenta de interface que você já conhecia antes mas agora tá muito mais a plumada né tá muito mais aí polira muito mais interessante tá bom demais as principais ferramentas são aqui ninguém vai ter que reaprender a roda então você já trabalhava com a versão 4.5 4.6 4.7 da unit vai se sentir à vontade vai ter alguma obviamente alguma dúvida aqui e ali mas é por isso aqui nós da caminhão digital estamos aqui disponível 24 horas para te ajudar no que for preciso tá bom muito obrigado pelo tempo de vocês aí não precisa dizer né a c-sharp na verdade ela imperou tá já brincar pra vocês que a c-sharp agora é praticamente a linguagem predominante da unit né até mais que o javascript e o bo tá bom dúvida gente senta aí contato conosco aqui pra caminhão digital muito obrigado pelo tempo de todos